Respirar as microfibras do pó do amianto traz sérios riscos à saúde que podem se manifestar até décadas depois. Um dos principais é o mesotelioma, um câncer incurável e bastante agressivo que mata poucos meses após os primeiros sintomas. Outra doença comum é a asbestose, conhecida como pulmão de pedra. Ela endurece o tecido pulmonar aos poucos, levando suas vítimas a uma lenta e angustiante morte por asfixia. Somente entre 2000 e 2010, o Ministério da Saúde contabilizou 2.400 mortos por doenças causadas pelo amianto. Os dados também apontam uma tendência de crescimento dos casos.